Música Um presente especial no dia da abertura do Roque Rio. A cidade entrou finalmente no astral do verão. A melhor notícia para os roqueiros e para quem vai trabalhar aqui na cidade do Roque foi a volta do sol hoje, depois de três dias de muita chuva. Com o sol, a disposição de todo mundo que veio pra cá ficou muito maior. A movimentação próxima ao local do show começou muito cedo. Os roqueiros vêm de toda parte querendo ver seus ídolos. Mas pra muita gente esse festival é uma forma de faturar um pouquinho. As barracas vendendo de tudo estão de um lado e de outro do acesso principal à cidade do Roque. São trailers ou barraquinhas improvisadas que vendem frutas, sucos, camisas, viseiras, bonés, placas com inscrição Roque em Rio, sandálias, bolsas, cintos e uma grande variedade de comida. Vamos ver só essa barraquinha aqui. Essa barraquinha chama Los Índios. E aqui do lado tem um cartaz escrito Stop Los Índios, quentinha, 5 mil cruzeiros. Nós temos almoço e jantar, 3 dólares, escrito em inglês aqui. Vamos saber do rapaz aqui? Vem cá, você que escreveu em inglês aqui? É, fui eu sim que escrevi. Você só vai aceitar dólar aqui, não? Não, nós aceitamos dólar e o cruzeiro também é de preferência o dólar, né? Eu acho que é melhor o dólar. Moço, há quantos dias suas empadinhas estão prontas? Foi feita hoje a madrugada. Então tá fresquinho. Tá tudo fresquinho. Empadinha de quê? É camarão. E vai se vender a quanto? É, dois barão. Centenas de jovens amanheceram na entrada do Roque em Rio. A maioria veio pra cá de ônibus ou de carona e quer ficar pertinho do palco. O pessoal do Roque pesado não gosta de papo, quer mesmo é fazer pose pra câmara. Aqui dentro da cidade do Roque o movimento é só mesmo de quem está trabalhando. Olhem só, os garis já estão tendo trabalho, eles estão limpando o gramado que o pessoal sujou durante os ensaios, na semana toda passada, dos conjuntos que vão se apresentar aqui hoje à noite. Outra turma que vai ter muito trabalho aqui durante esses 10 dias do festival vai ser a turma que trabalha nas lanchonetes e nos shopping centers. E quem fala a língua do Roque, na porta da cidade do Roque, todo mundo fala, como mostra a repórter Yuzi Scamparini. De repente você ouve um riff de guitarra e fica chapadão, mas aí você não sabe se o som é hard rock, heavy metal, punk ou new wave. Aí dá shabu na cabeça, não é? Bem, se você não entendeu nada do que eu disse até agora, não fique aí na derrota. Esta é a linguagem do Roque. A cada nova estação, os roqueiros inventam novas gírias. E quem não está ligado nas mudanças, dança. Ó, a única gíria, a mais forte que tem é heavy metal. Heavy metal, tá? Você sabe o que é heavy? Heavy metal. Heavy metal. Pesado. É a linguagem do Roque. É. Lúcifer. Trazer energia. Mayden. Gizal. Louvou ao demônio. E você, também entende a língua dos roqueiros? Eu sou um roqueiro. Eu vendo picolé de heavy metal. Temos aqui o Iron Maiden, o Death Leopard, o SDC. Se esquece, quem quiser comprovar pode comprar comigo. Aqui é o picolé de heavy metal. Atenção todos aí, picolé de heavy metal. É isso aí, gente boa. Tchau, testa. O mundo é o ziemlich topo. Tchau, testa.